ARAVALGUM Na fé de Oxalá, meu pai Ó, Gudelei Ó, Gudelei Quem manda é sande Ó, Gudelei Quem manda é sande Corre, corre, Dona Gi Corre, corre, Dona Gi Oi, pra salvar filhos de Umbanda Ó, Gudelei O povo de lei, o povo de lei, quem manda é sangue? O povo de lei, quem manda é sangue? Corre, corre, toda a tia, corre, corre, toda a tia Hoje pra cá, pra filho de Umbanda Já põe o sol, em que a lua eu vou girar Eu vou girar na linha do Umbanda Eu vou girar, eu vou girar Já põe o sol, em que a lua eu vou girar Eu vou girar na linha do Umbanda Eu vou girar, eu vou girar Eu vou girar, eu vou girar O que é a proteção, meu pai Os seus filhos O que é isso, meu pai Não arrengi, não arrengi, meu pai O que é isso, meu pai O que é isso, te amente O que é isso, te ame O que é isso, me arrengi Oh! 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 Oh, meu pai! Olha! Olha a um zijn!